Meus amigos e minhas amigas, eu estou aqui com meu amigo Bernardo Bernardo, ele que é o serralheiro, né Bernardo? Isso, exatamente Você inventou aqui um fogão, explica pra gente aí Esse fogão que você já tá fazendo uso mesmo É, já tá aqui, a panela já tá no fogo, já tá quase em conta aqui Aí como é que você faz? Essa peça é feita de... Rapaz, Geraldo, aqui ela na internet, ela é feita de tubo quadrado De 100 milímetros Mas aí o burjão, vocês sabem a situação, o jeito que tá no país Subiu exageradamente, aí eu digo, eu vou atirar o brasileiro Se vira com o que tem Eu digo, eu tenho um tubo redondo aqui, eu vou fazer de tubo redondo Aí fiz ele de tubo redondo Ficou mais largo, ficou mais... Não, ele é mais estreito do que o de 100 milímetros, um pouco Ele é, ele vai dar 90 milímetros, mas ele é 100 milímetros Esse cano aí que você colocou É, esse cano aqui tem 90 Aí como é, bota a lenha onde? Mostra pra gente Aí eu boto a lenha aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, ó Enche esse reservatóriozinho, abafa Sim Aí o fogo sai lá Sei Olha lá a altura do fogo Tá vendo? Aí aqui é a regulagem Aí eu quero mais fogo Quanto mais eu abrir aqui, o fogo sai lá E eu vou fechando aqui Sim, aí quer dizer que aí, aí é o que? Uma pressão? É, aqui é que nem o oxigênio, né? Que a chaminela, ela tem que ter o oxigênio Que vem, que vem aumenta o fogo aí Aí nessa regulagem Eu vou aumentar o fogo, olha aí Aí tá o fogo todinho Tá Agora eu vou baixar o fogo Vocês vão ver aí, devagarzinho Olha o fogo indo baixando Tô vendo? Tá vendo? Aí bota a lenha, mostra aí A lenha aqui, ó Aqui tá a lenha Aqui a lenha do reservatório Aí eu abafei aqui Ela vai dar o fogo lá Bernardo, você Essa ideia foi de quem essa ideia? A patente é sua? É não Ou você viu? Meu amigo velho gerado essa patente aqui Eu vi ele no YouTube Você viu no YouTube? Eu vi no YouTube ela Aí você sabe que o brasileiro A gente tem que se virar, né? Copiar o que é bom, né? Copiar o que é bom A internet quando ela vem pra fazer as coisas boas A gente tem que aproveitar, não é isso? Aí você viu, você disse Eu vou inventar aqui Aí o bujão começou a secar Balançando o bujão O bujão começou a secar Eu disse, rapaz, eu tenho o tubo ali redondo E eu vou atirar com a minha poiva Que eu tenho aqui Aí fez Vamos olhar de novo Vamos olhar de novo Tá aqui Aqui é o reservatório de lenha Você enche ele Bota Abafou O fogo sai aqui Aqui E eu tô vendo uma coisa aqui Que não tem fumaça, né? Tem não A fumaça ela é mínima Você tá vendo? O fogo tá aí, tá? Tá aí O fogo tá aí A fumaça é mínima ela Bernardo, aí você Aí tem um tripézinho pra ele ficar, né? Tem um tripé E isso ali é uma regulagem Ali ele é um barafouco Mas claro que isso aí você começou a usar Mas o próximo vai ser pintadinho Tudo direitinho Exato, exato Porque quando eu for vender Aí eu vou usar a tinta de alta temperatura Alta temperatura, né? Exato Pra entregar Mas meu amigo Bernardo Me diga uma coisa O telespectador O internauta que Estiver nos assistindo Por exemplo Ele quer comprar Um fogão desse, né? Um fogão É um fogão, né? É um fogão a lenha Um fogão a lenha Isso aqui é o livrador de gás É o livrador de gás Me diga uma coisa Uma peça dessa você está fazendo Por quanto? Pois, meu amigo Gerardo Ela vai ficar em torno De pintadinha Em torno de 350 reais 350 reais 350 reais Então quem quiser uma peça dessa Dessa Pode falar com o Bernardo? Pode, pode falar Você é o primeiro que começou A fazer isso em picuí agora, né? Não, não Eu já tinha feito antes, mas Daqui em picuí? Sim, mas já me relataram Que não tinha sido aprovado Porque não seguiram passo a passo E aqui eu segui passo a passo Do cara Por exemplo O cara está lá Opa, vou comprar aqui um fogão Desse de Bernardo Porque o gás está caro Vai dar 150 reais Me diga uma coisa Aí liga para qual telefone Para você? Diga aí Rapaz, aí eu vou acionar O meu zap Para você E você pode passar Você se lembra Do seu zap agora ou não? Não, não Não, porque eu troquei De número Troquei de número Eu sei o número Então a menina vai dizer Pronto, a esposa Diga o número É 998298298797989894242 Vamos repetir de novo Primeiro é 292988797989894242 Valeu Fala aqui com o meu amigo Bernardo Se for fora do Não, deixa aceso aí Para a gente ver Se for fora do estado Você bota o 83 Está bom? Isso Então está aí o fogão Eu vou olhar bem de perto Aqui que eu gosto De olhar as coisas Nos mínimos detalhes Está aqui Esse fogão Que foi feito O Bernardo Acabou de dizer Que a patente Não é dele Ele viu na internet E ele disse E ele disse Como aproveitando Estou trabalhando direitinho São três irmãos São três irmãos Aqui em Picuí Tem minha irmã Maria Que mora na vila De Santa Luzia Também Tem a irmã Maria Que mora aqui De Santa Luzia Então quem quiser Fazer uma encomenda Dessa Olha aí meu amigo Geraldo Olha aí Olha aqui que beleza Já Isso aqui é um É o feijão É o feijão Para a hora do rango Né Isso Então quem quiser Fala com o Bernardo E encomenda seu fogão Aí Bernardo Eu agradeço Meu amigo Geraldo De você ter vindo Através de você É onde a gente Vai expandir o nosso comércio Se Deus quiser Que você é pequeno E você gostou aí Você está no Youtube Você está no Instagram Está no WhatsApp Está no Facebook Vai lá Assiste o vídeo Liga para o meu amigo Bernardo E encomenda aí O seu fogão Um abraço Até o nosso próximo vídeo Muito obrigado A todos vocês E se Deus quiser Dá tudo certo Vamos terminar com as imagens Aqui do fogão E o feijão cozinhando E o feijão cozinhando Olha aí Eu achei tão bonito Eu acho bonito É isso aqui Está vendo Fecha aqui Aqui tem a regulagem Eu mesmo vou regular Regulagem do vento Regulagem do vento Aqui pode baixar Aí se eu quiser Aumentou Aumentou aqui Olha aqui a regulagem Valeu Então compra o seu E se livre do bujão caro Um abraço Um abraço a todos vocês